Futebol 2001 A bola está na rede Depois de um rififi tremendo ali na área do Democrata Ferreira de calcanhar mandou para dentro E agora aos 20 minutos do segundo tempo Ferreira, o sétimo gol dele no Campeonato Mineiro Camisa 9 no placar da Clube Democrata 2, Mamoré diminuindo Fez o seu também Edson Olha o retrato falado do gol Bola da esquerda, entraram juntos de novo Pael e Ferreira Aí o Gleison não segurou Sobrou para o Ferreira De toque de categoria Meteu para o fundo o rasteirinho Bola mansa para o fundo Não é à toa que a torcida está querendo que isso aqui mude Pelo menos oralmente Estádio Valdomiro Ferreira Pintou-se por na rede do Democrata O Ferreira Bota gol e choca emoções 2 a 1 Pantera Tchau 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 Obrigado.